Neste vídeo, nós vamos resolver alguns problemas da plataforma Khan Academy sobre manipulação de expressões, aqui com números negativos e tal, e nós temos de manipular estas expressões de forma a obter expressões equivalentes. E vamos falar um bocadinho sobre aqueles erros mais comuns que se cometem neste tipo de manipulações. Então, temos aqui o nosso primeiro problema. Diz aqui, o Raul calculou o valor de uma expressão numérica e apresentou a sua resolução passo a passo. E depois temos aqui vários passos. E é possível que ele tenha cometido algum erro. Ele pode ter cometido um erro no passo 1, no passo 2, no passo 3, ou também é possível que o Raul não tenha cometido erros. Como sempre, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver sozinhos. Depois fazemos juntos. Muito bem. Então, o Raul tinha aqui esta expressão. 3 menos, menos 5, menos 7. E ele diz, aqui no primeiro passo, ele manipula isto aqui, e ele diz que isto é igual a 3 mais 5, menos 7. Bom, sim. 3 menos, menos 5. Reparem que menos com menos dá mais. E, portanto, isto aqui vai ser equivalente a ter 3 mais 5. Então, ele escreveu 3 mais 5 e depois escreveu o menos 7. Está correto. Agora, aqui no segundo passo. Bem, aqui no segundo passo, ele deixou aqui o 3. E aqui parece ter feito esta subtração. São 5 menos 7. Bem, 5 menos 7 dá menos 2. Sim, ele colocou aqui um 2, mas enganou-se. Isto aqui é menos 2, não é mais 2. 5 menos 7, o 7 é maior que o 5. Portanto, 5 menos 7 vai dar um número negativo. Vai dar menos 2. O correto seria 3 menos 2. Portanto, nós vamos assinalar este aqui como sendo o passo em que o Raul cometeu um erro. Muito bem, vamos fazer mais alguns destes. Isto é divertido. Neste aqui diz qual das seguintes expressões é equivalente a 6 mais menos 4 menos 5. E depois temos aqui várias opções e pedem-nos para selecionar todas aquelas que se aplicam. Então, vamos começar aqui com esta. Esta aqui tem aqui um menos 5. E, de facto, aqui também existe o menos 5. Nós podemos escrever este menos 5 logo aqui no início da expressão e escrevemos assim, menos 5. Depois tem menos 4. Sim, faz sentido, porque reparem que mais menos 4 é a mesma coisa que menos 4. Portanto, eles simplesmente tiraram este parênteses e tiraram este sinal de mais. Podemos escrever isto como sendo, tudo isto como sendo, menos 4, ou seja, 6 menos 4. Neste caso, está aqui o menos 4. E, de facto, aqui também existe um 6. Aqui não tem um mais porque quando um número positivo está aqui no início da expressão, nós não colocamos o mais. Deixamos simplesmente 6. Como aqui colocamos no final da expressão, nós colocamos mais 6. Esta aqui, de facto, é equivalente a esta. Nós vamos assinalar como estando correta. Agora vamos ver esta. Reparem, temos aqui o menos 4. Aqui também tínhamos o menos 4. Mais menos 4 é a mesma coisa que menos 4. Depois temos aqui um 6, o mais 6, que corresponde aqui a este. Também temos aqui o mais 6. E, finalmente, temos aqui um 5. Cuidado, porque aqui estava menos 5 e aqui colocaram só 5. Esta aqui não é equivalente a esta. Estas duas expressões não são equivalentes. Bom, e, finalmente, não vamos assinalar esta porque já encontramos uma que é equivalente a esta. Então, esta aqui parece ser a resposta correta. Muito bem, vamos fazer mais um. Isto é mesmo divertido. Nesta aqui diz qual das seguintes expressões é equivalente a menos 4 mais, abre parênteses, 4 mais 5, fecha parênteses. E temos aqui várias opções. Então, reparem, se nós fizermos aqui esta conta primeiro, como está no parênteses, é natural fazer primeiro, então fica 4 mais 5. 4 mais 5 dá 9. 9 menos 4, ou seja, menos 4 mais 9 é a mesma coisa, vai dar 5. Então, tudo isto aqui vai ser igual a 5. Vamos ver aqui esta opção. 0 mais 5. Bom, 0 mais 5 é igual a 5. Portanto, se esta aqui dá 5, reparem, 9 menos 4 dá 5. E se isto aqui também dá 5, então estas duas são equivalentes. Vamos ver esta. Menos 4 menos 4. Bom, menos 4 menos 4 dá menos 8. Mais 5 dá menos 3. Bom, então esta aqui não é equivalente a esta. E aqui também não vamos colocar esta, porque já temos aqui uma opção que nos parece que é equivalente a esta. Vamos ver mais um. Dizem-nos qual das seguintes expressões é equivalente a menos 5 mais 7 menos menos 3. Reparem que menos menos 3 é a mesma coisa que mais 3. Subtrair menos 3 é a mesma coisa que somar 3. Então, vamos ver aqui esta opção. Aqui temos menos 5 mais 7. Bom, menos 5 mais 7 é toda esta parte aqui. Manteve-se igual, de certa forma. E aqui se somaram 3, o que faz sentido, porque menos menos 3, como já vimos, é a mesma coisa que mais 3. Portanto, toda esta parte aqui foi substituída por mais 3. Tudo o resto ficou igual e, portanto, esta expressão aqui vai ser equivalente a esta. Vamos marcar esta como sendo correta. Depois temos menos 3 mais 7 menos 5. Bom, o menos 5 está aqui. Este é este menos 5. Este 7 está aqui. E depois tem aqui um menos 3. Cuidado, porque o que tinham aqui era mais 3. Menos menos 3 é mais 3. Então, se aqui estivesse um mais, então sim, isto estaria correto. Mas neste caso, não. Tem aqui menos 3. Esta aqui não está correta. Bom, e finalmente esta aqui não sublinhamos, porque já encontramos aqui uma resposta correta. Muito bem. Vamos fazer mais um. Dizem-nos aqui qual das seguintes expressões é equivalente a x mais y, entre parênteses, menos z. Então, temos aqui várias opções. Temos aqui z mais x mais y. Bom, este x mais y, este x mais y aqui. Portanto, esta parte aqui está igual. E depois colocaram aqui um z. Cuidado, porque era x mais y menos z. Se aqui tivessem colocado menos z mais, abre parênteses, x mais y, isso estaria correto. Seriam expressões equivalentes. Mas aqui, neste caso, não são expressões equivalentes. Eles substituíram menos z por mais z. Estas duas expressões não são equivalentes. Se aqui tivesse menos z, eles simplesmente tinham trocado estes dois. Ou seja, e sim, é indiferente. É indiferente fazer este menos este, ou fazer menos este mais este. Mas, neste caso, estas duas expressões não são equivalentes. Vamos ver esta. Aqui diz x mais, abre parênteses, y menos z. Bom, estas duas sim são equivalentes. Isto tem a ver com uma propriedade da adição e da subtração que é chamada propriedade associativa. Se nós fizermos x mais y primeiro e depois subtrairmos z, é a mesma coisa que fazer x e depois somar com y menos z. Ou seja, é a mesma coisa que fazer o x e depois colocar o parênteses aqui. Ou seja, fazer primeira conta o y menos z e só depois é que somar o x. De facto, é a mesma coisa. É a mesma coisa fazer x mais y primeiro e subtrair o z do que fazer x e depois fazer a subtração do y e do z e depois somar com o x. É a mesma coisa. Portanto, esta aqui é correta. Estas duas expressões são equivalentes. E já está.